Há alguma relação entre as ações contra a violência doméstica e as ações do feminismo negro? A relação sim, porque a violência doméstica, o enfrentamento à violência doméstica é uma pauta do feminismo negro. Então, qualquer mulher negra de qualquer movimento, esteja em qualquer processo de luta referente à questão da violência doméstica, ela vai trazer essa pauta. Então, a nossa atuação enquanto feministas negras tem sido muito nessa perspectiva de trazer para dentro dessa problemática geral a questão da especificidade das mulheres negras. Nós temos uma data que a gente pauta de modo específico a violência doméstica, as mulheres do mundo inteiro, a violência contra as mulheres, e a gente trata muito a violência doméstica, que é o 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres. A gente está construindo essa pauta, por exemplo, aqui na Paraíba, trazendo esse recorte das mulheres negras. Então, a relação é, quando a gente fala de violência contra as mulheres, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que pensar nas mulheres lésbicas, nas mulheres negras, nas mulheres camponesas, nas mulheres indígenas, nas mulheres, na diversidade das mulheres. Então, quando uma mulher é assassinada, ela tem todas essas identidades. Então, a gente não pode pautar ou desenvolver qualquer ação sem considerar isso. Então, essa perspectiva é trazida muito pelo feminismo negro. Então, essa relação das ações contra a violência e ações pautadas pelo feminismo são ações que estão imbricadas. Os movimentos de mulheres, em geral, eles pautam o problema da violência. E cada movimento em específico vai dando esses recortes, para que a gente não fique, de novo, naquela ideia que a mulher é singular, é um grupo homogêneo, é esse padrão, é esse perfil. Não, nós somos mulheres no plural e temos essa diversidade. Então, é muito dessa perspectiva mesmo de estar fazendo recorte e estar visibilizando essas especificidades. Até porque os dados vão apontar quem são as mais atingidas pelo problema.